Como que nós vamos usar essas respostas da inteligência artificial a nosso favor, ao favor do aluno também? Como é que nós vamos lidar com a questão de gênero no ensino infantil? A gente precisa falar. Acho que não existe um trabalho de educação com qualidade sem ser colaborativo. Vamos juntos, não estar sozinho. A gente vai para abalar as estruturas.